Gentis pauliceios desvairados. Vocês estão... Cadê minha caneta? Que loucura, antes de eu tomar banho a caneta está no lugar, depois que eu tomo banho ela some? Não é? Ah não, ela está aqui escondida. Como eu dizia? Gentis pauliceios desvairados. Eu estou fazendo a atualização de alunos que farão o curso do ano que vem. Eu tenho alguns recados importantes. Todos os técnicos já formados que forem acompanhar o curso, é só aguardar, gente. Eu ainda estou produzindo o curso. Alunos que sequer fizeram as atividades do curso anterior já foram orientados sobre todos os parâmetros do novo curso. Alunos que vão começar o curso e já estão tudo ok, eu estou colocando no site. Quem não está ok, ainda não está. Tem gente que fez contato há mais de dois meses, fez a pré-matrícula e depois desapareceu no mapa, tá? Eu pretendo fechar a turma até dia 1º de dezembro. Eu gostaria de colocar pessoas deficientes para fazer o curso e mais quantidade de mulheres. São duas até agora. Então, não temos vaga em vários locais. Quem ainda tiver interesse em se matricular, deve entrar em contato com a Sabrina para verificar a possibilidade de vagas. E alunos que forem fazer o curso e forem terminando as suas bancadas, entrem em contato com a Sabrina, mandem um vídeo ou uma foto da bancada para a gente verificar algumas coisas, se precisar mudar alguma coisa. O curso será muito dinâmico no ano que vem, tá? Inclusive, aulas de alunos servirão de base para trabalhos científicos. Lá na frente. Não do meu curso, de universidades. Esse curso do ano que vem vai ser muito fodão. Sem contar que lá, já no módulo 3, os alunos vão começar a fazer as manutenções assistidas, tendo acompanhamento de técnicos já formados. Não há necessidade de aloprar. Todo o funcionamento do curso vai ser detalhadamente esclarecido com uma antecedência muito grande. Na semana que vem, por exemplo, todos os instrutores do curso 2024 receberão a primeira das 10 cartilhas acerca do funcionamento de cada uma das aulas sob sua responsabilidade. Então, tudo nesse curso vai ser muito antes resolvido. Não vai haver necessidade de aloprar, nem oba-oba, nem nada. Eu estou pensando em cada segundo do curso. Sabe por quê, gente? Porque atrapalha muito. É igual, por exemplo, eu faço um vídeo desse. Aí, se eu não esclarecer isso aqui, que não há necessidade de aloprar, em dois minutos depois não está chovendo de mensagens. É uma loucura. Realmente uma loucura. As pessoas no Brasil são impacientes. Esse é um comportamento global da nação aqui. Então, eu vou atualizar logo no site. E, a princípio, eu quero fechar a turma toda no dia 1º de dezembro. Com mais alunos, com menos alunos, não importa. porque eu tenho interesses de no mês de dezembro não fazer absolutamente nada. Ficar o mês inteiro literalmente comendo e bebendo. Ano que vem eu vou trabalhar igual um burro. Eu mereço um mês para poder ficar de boa, não é não? Ah, o Avatar chegou ao Brasil. O drone vai ser sorteado. Não está sendo conhecido pelo Tinder, é o Flyer Box. Mexe com o drone. A gente tem venda de drones. Pronto, entrega lá. Você que não está a fim de se ferrar nessas taxações que estão rolando. Essas fofocas aí de parece que você compra um trem de 10 mil, o trem voa para 20 mil. Eu não estou por dentro desse trem não, mas ela safareza, né? Mas caso você não queira passar por esse desabou e ter o drone pronto, a entrega, só fazer contato com ele lá, vai atender vocês numa nice. Pronto, entrega. Embalou, voou. Legal. Então, no dia 15 eu vou fechar as inscrições no concurso, no sorteio. E eu acho que eu estou certo, sabe por quê? Eu já postei mais de 10 vídeos falando sorteio. O canal tem quase 10 mil seguidores. Dava para qualquer um desses seguidores ter visto algum desses vídeos saber que vai ter o sorteio. E eu realmente não vou abrir sessão. Depois do dia 15 eu vou apresentar o drone do sorteio aqui e o que a pessoa vai ganhar na casa dela. Se depois que eu apresentar o drone o presidente da república quiser entrar no sorteio, a resposta será não. Depois do dia 15 nenhuma pessoa desse planeta entra nesse sorteio. Eu só vou mostrar o drone o que a pessoa vai estar ganhando depois do dia 15. Vai ser minha manutenção de número 15 mil. Nós estamos em 14.983 que foi um drone que eu comecei mais cedo. Era um mini 3. Esses mini 3 estão estragando a roda, hein, velho. Credo, nos últimos 30 dias o que chegou aqui não está escrito. Mas vamos lá. Então, as recomendações é essa. Os alunos que forem terminando a bancada está em tempo, deixo claro. Não faz de qualquer jeito, não. Faz um negócio legal que vai te identificar mesmo porque todos os alunos vão começar a manter sua rede social voltada para as ciências aéreas já no primeiro e segundo de curso. Já de cara vocês já vão receber instruções para montar uma rede social não voltada para manutenção de drones e sim para ciências aéreas. Todos os técnicos também que já têm as suas redes sociais comecem a amadurecer a ideia de que os veículos aéreos estão chegando aí, tá? Batendo na porta, tá? Então, mesmo que todos já tenham uma experiência boa ou se forem convidados, né? Na verdade, todos os que terminaram o curso e mesmo não sendo técnicos da associação foram convidados a acompanhar o curso para atualizar alguma coisa. É sempre bom. Eu atualizo até hoje um monte de coisas que eu já estudei há muito tempo. Às vezes eu faço solda de um jeito e aparece um novo jeito de fazer uma solda que é muito mais da hora. Lógico que eu vou ir lá querer aprender. A gente não pode parar no tempo. Então, gente, é isso. O curso começa dia 8 de janeiro e o curso está ficando muito legal, tá? As apostilas são um pouquinho compridas por isso, no dia 1º de dezembro eu já vou disponibilizar as apostilas da primeira parte do curso para os alunos irem dando aquela papirada boa para compreenderem bastante acerca do material. É bem didático, é um passo a passo mesmo para você não ficar perdido. Todas foram muito refeitas para que eu pudesse adequar esse curso para um patamar maior, né? Que agora já é nível MEC e então tem que ser um negócio mais legalzinho. É uma faculdade que estará à frente do curso. Quer dizer, eu estarei à frente do curso, né? Me ajudei. mas para fins de chancela uma faculdade está à frente do curso e depois desse curso 2024 provavelmente eu vou cantar a pedra em alguém para que a gente faça algo mais legalzinho, né? Já tem faculdade aí de influência e por que não de ciências aéreas? Obviamente que não seria o que daria aula. E por isso, esse curso 2024 é muito importante. Quem tem bons ouvidos ouça, não é verdade? Estou caindo fora. Vou ali ver um jogo de futebol. Os caras querem que eu fico no churrasqueiro. Essa gente descobriu que além de ser extremamente lindo e gostoso e saber fazer um monte de coisa, eu também sou um gentleman no churrasco. E aí eles vão fazer um churrasquinho para ver se o Fluminense quer vergonha na cara e ganha o título, né? Vamos ver. Vamos ver o que vai rolar nessa treta. Vá, tio. Que careta esquisita. O pão gosta dessa aqui, ó. A mesma coisa. Cara louco.